Eu escolhi um poema, ele é bem curto, e ele fala de superação. Nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que cabe super bem a gente falar de desafio, de superação, de se reinventar. O nome do poema é Ir Mais Além. Vencer um desafio, procurar a superação, escapar por um fio e tornar-se campeão. Superar-se em cada gesto, conquistar o infinito, ir mais além do que o certo, ultrapassar o mais bonito. Ir além da superação e conquistar o impossível, ir além da imaginação para vencer o invencível. O autor é Romulo Raulino, eu não conhecia ele antes, mas eu achei muito interessante as palavras dele, é um poema curto, breve, e acho sempre importante a gente estar superando, ainda mais nesse momento de crise que a gente está passando.